em cerca de um milhão de reais foi apreendida pela polícia em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Cinco suspeitos foram presos, incluindo uma grávida. Vamos ver. Tudo isso foi apreendido durante uma operação da Delegacia Antidrogas. Cinco pessoas foram presas em flagrante, entre elas dois homens que estocariam a droga e a mulher de um dos suspeitos que está grávida. A maior parte da maconha foi encontrada em um só endereço, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, onde funcionava uma espécie de depósito. De acordo com a Delegacia Especializada, a maconha que está embalada de azul custa o tablete cerca de 1.500 reais. A quadrilha teria um lucro de um milhão de reais. Também foram apreendidas 550 munições de alto calibre e de uso restrito. Isso demonstra o poder bélico e o envolvimento dessa ordem de criminosa e vários outros crimes também. A quadrilha trazia a maconha do Mato Grosso do Sul para Juiz de Fora neste caminhão, segundo o delegado. Um selo estampado no veículo tem os dizeres, o segredo está na mente. A droga chegava por caminhões, ficariam em alguma granja, um sítio ou um depósito próximo à BR, para não chamar a atenção desse material entrando dentro do perímetro urbano. E desse local ela seria passada para carros menores e distribuída dentro da cidade. A gente não descartou ainda, como não cruzou com informação com outros casos, de que algumas pessoas aqui talvez comprassem 100, 200 quilômetros de uma vez só desse grupo e repassassem para outros lugares. Isso está em apuração. Vamos discutir um pouquinho esse assunto? Podemos, Manu? Tem um tempinho para mim aí? Então vamos lá. Vamos discutir um pouquinho esse assunto. Existem vários critérios que já foram usados para o combate ao narcotráfico em outros lugares do mundo. Por exemplo, em Nova York, pelo então prefeito na ocasião, Rudolf Giuliani, Giuliani, que era assim que se pronunciava. Tolerância zero. Tolerância zero. Prendia-se pelo menor potencial ofensivo, prendia-se pelo maior potencial ofensivo. Tolerância zero. Não, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia a nenhum tipo. Antes de se falar em eleição, eu já defendi. Em 2014, a minha posição sobre criminalidade era mesmo Itaíl Rafael Martins, que não me deixa mentir, começamos juntos. Ele já tinha muitos anos e eu estava com ele. Eu não estou enrolado. Você já tinha muito tempo de jornalismo e me ensinou a dar os primeiros passos aqui como apresentador. Ô, quem sou eu, Vistane? Eu estou aprendendo com você todos os dias. Apesar de ter 17 anos já de televisão, você é o mais completo. Então eu que aprendo com você, meu amigo. Mas, irmão, assim, tolerância zero, a minha posição sobre violência e sobre criminalidade é sempre a mesma, desde o primeiro dia que você me viu. Stanley, e esse tolerância zero, como você bem lembrou aí, né, ele foi implantado pelo Rudolf Giuliani, prefeito de Nova York, que acabou da noite para o dia com um alto índice de violência em Nova York e resolveu o problema da segurança pública lá, viu? Você já ouviu falar em algum bandido que conseguisse dar de graça para outro bandido o equivalente a uma tonelada de maconha sem que ele precisava pagar por isso? Não, nunca vi, não. Então, se nós dissermos que vamos combater via recurso financeiro o tráfico de drogas, nós não estamos falando uma heresia. Não. Então, vamos bloquear imediatamente os valores suspeitos em banco para que, assim, os suspeitos não tenham dinheiro para poder traficar. Falei besteira? Não, Stanley. Não. Não, Rafa. Não. Porque o cara não vai ter como pagar. Se ele não tiver como pagar, ele não tem como industrializar. Se ele não tiver como industrializar, ele não vai ter como colher os insumos. Se ele não tiver como colher, os insumos vão apodrecer. Parece brincadeira, mas não é. Então, é coerente o profissional que diz que uma boa parte do combate às drogas deve ser feita sob o ponto de vista financeiro, Rafael. Exatamente. Uai, velho. Tem alguma dificuldade nisso? Nenhuma dificuldade. Agora, quando eu falava com um dos grandes profissionais de combate à dependência química, eu esqueci o sobrenome dele, mas é um querido que eu não vejo há muito tempo, que é o Dr. Anderson, um psicólogo especialista nesse assunto, ele diz, Stanley, dependência química não se combate com inchada, não se combate com terço, não se combate com bíblia, se combate com técnica, se combate com ensino, se combate com conscientização, e eu custei para aprender isso. Agora também estou custando para entender que tráfico de drogas se combate com um combate extenso, minucioso, nas questões financeiras. Rafael, eu disse pela manhã...